Oi pessoal, o livro de Gênesis foi escrito falando sobre o coração de Deus. No começo, eu somente lia o livro de Gênesis, mas lendo uma, duas vezes, eu pude sentir o coração de Deus dentro do livro de Gênesis. Pessoal, como eu posso saber o coração de Deus? Se não for pela palavra da Bíblia, não tem como saber a palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, depois que eu descobri o coração de Deus, eu pude descobrir de uma forma incrível o coração de Deus dentro da minha vida. Nós estamos falando de Gênesis capítulo 3. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é que simplesmente eles comeram o fruto de uma árvore, mas eles traíram Deus e aceitaram o coração de Satanás. Hoje nós vamos ler o versículo 17. E Adão disse, Então, vamos falar sobre o pecado, sobre o julgamento. Vocês gostando ou não, não existe ninguém que não tenha cometido pecado. Por isso, se vocês não receberem esse problema do pecado resolvido, esse pecado sempre vai te atormentar. Então, Deus queria julgar esse pecado. Mas, quando a gente lê a Bíblia, com certeza tem algo através do trabalho de Deus. E a gente pode descobrir dois corações de Deus dentro disso. Então, na época da Arca de Noé, Nós podemos ver a vontade de Deus que, vendo a maldade e o pecado do homem, ele ia destruir esse mundo com a água. Mas, mais do que essa vontade de Deus de destruir esse mundo de pecado, ele tinha uma outra vontade. Ele falou, Deus falou na palavra, Faze para vós uma arca com madeira de cipreste. Deus mandou Noé fazer uma arca. Então, o coração de Deus de querer destruir esse mundo com a água e o coração de salvar, é completamente contrário. Porque Deus, julgando, Deus também tem o coração de querer salvar. Então, dentro do coração de Deus, existem dois corações. Deus queria julgar o homem. E, naquele tempo, na época de Noé, ele destruiu o mundo com a água, com o dilúvio. E em Sodoma e Gomorra, com chuva de fogo. Não só isso. Mas, também, Deus, ele deu vários julgamentos no mundo. Então, Deus disse na palavra que, no final, ele destruiria esse mundo com fogo. Então, é Deus quem dá esse julgamento. Mas, Deus, ele não se satisfaz somente com o julgamento. Mesmo que ele queira nos dar o julgamento. Mas, dentro de Deus, existe o coração também de nos amar. Deus não tinha como se não julgar o pecado. Ele julga o pecado. Mas, ele não queria que nós fôssemos destruídos por causa do pecado. Então, nós somente podemos ser julgados pelo pecado. Mas, também, ele criou um outro caminho para nos salvar. Na época do dilúvio de Noé, Deus destruiu esse mundo pelo dilúvio, pela água. Embora Deus tenha dado julgamento na terra para destruir com água. Mas, Deus também deu o caminho da salvação. Assim como nós, bem sabemos, Deus destruiu a cidade de Jericó. Mas, a prostituta Raab, ela e a sua família, teve o caminho para ser salva. Deus, ele sempre teve que nos julgar por causa do pecado. O julgamento por causa do pecado. Mas, no coração de Deus, ele tinha o coração de amar o ser humano. Então, embora não tinha a escolha se não nos julgar. Mas, Deus também fez o plano da salvação para nos salvar do pecado. Então, na história do dilúvio de Noé, embora Deus tenha julgado a terra com água, mas, nós podemos ver o plano da salvação para salvar o homem. Então, por isso, no coração de Deus, tem esse coração de dar o julgamento por causa do pecado. Mas, o coração de nos salvar também está no coração de Deus. Quando o coração de Deus queria nos salvar, porque a justiça de Deus não pode permitir o pecado, então, a justiça de Deus tinha que dar o julgamento. Então, Deus não estava satisfeito em julgar o homem. Ele amava o ser humano. Então, Deus tinha que dar duas coisas. Por quê? Mesmo julgando o homem pelo seu pecado, Deus também tinha que nos salvar por outro lado. Então, Deus tinha que dar julgamento por causa do nosso pecado. Por isso, Ele tinha que nos salvar. E, por isso, Deus cumpriu o caminho da salvação. Ele julgou o nosso pecado. E fez Jesus Cristo receber o julgamento pelo nosso pecado. E nos salvou do pecado. Esse é o plano que Deus tinha feito. Quando eu era criança, eu era bem brincalhão. Mas, agora, eu já estou bem idoso. Mas, quando eu era criança, tinha uma senhora que vivia na nossa vizinhança. e havia uma menina que era mais nova do que eu. E, quando eu estava ministrando em Tegô, essa senhora, por acaso, veio para a nossa igreja e ela participou do nosso culto. E, ela me vendo, ela se assustou. E foi muito engraçado. Nossa, aquele brincalhão se tornou pastor. Eu não consigo entender. E ela veio silenciosamente para mim e falou Pastor, onde que o Senhor colocou aquelas suas brincadeiras de quando você era criança? Eu falei, não fale essas coisas. Quando eu era criança, depois que eu fui salvo, eu não sabia disso. Mas, eu acho que eu fui bem brincalhão quando eu era criança. Eu não sabia disso. Mas, aquela senhorita que era dois, três anos mais nova do que eu, ela falou que, quando eu era criança, eu batia bastante nas outras crianças. E, ela veio e falou para mim, ah, pastor, onde você deixou aquelas suas brincadeiras na sua infância? ela não conseguia acreditar. Quando eu era criança, eu apanhei bastante do meu pai e também eu fui bastante castigado. E, porque eu sempre criava problemas, então, as crianças do bairro brincavam juntas. E, à noite, todo mundo ia para as suas casas para comer. E eu não podia ir para a minha casa. Porque eu criei um problema para apanhar do meu, porque eu tinha que apanhar do meu pai. Então, o meu pai me procurava. E, quando ele não me encontrava, ele mandava ao irmão dele, ô, mano, o pai está te chamando. Eu queria ir para casa, mas eu não podia ir. Porque eu ficava com medo de ter que apanhar do meu pai. E eu não podia ir para casa, eu ficava lá fora. E meu pai vinha e me pegava. E eu não podia fazer nada, senão ser levada para o quarto. E meu pai brigava comigo. E, também, às vezes, ele me batia. Mas tem a última coisa que meu pai me falava. Coma e vai dormir. Então, acabou o julgamento. E, depois disso, não tinha mais nada que meu pai me falasse. Meu pai falava, come e vai dormir. Essa palavra me libertava de todos os pecados. Essas palavras significavam que o julgamento pelo meu pecado acabou. E isso significava que a punição pelo meu pecado tinha acabado. Porque, quando eu era criança, eu experimentei tais coisas. Eu consigo entender o julgamento de Deus. Então, meu pai me repreendia tudo o que tinha que me repreender. E, quando ele tinha que me bater, ele me batia. E, no final, sempre a mesma palavra saía da boca dele como uma gravação. Come logo e vai dormir. Então, há muito tempo atrás, nós tínhamos uma mesinha para comer. E, quando a nossa família comia e sobrava comida, a gente colocava, a gente tapava com um pano. e, quando eu tirava o pano, minha comida estava ali, sobrada ali. Então, aquela palavra do meu pai, come e vai dormir, significa que o julgamento pelo meu pecado acabou. Eu já recebi o julgamento por aquele pecado. E, agora, meu pai já não falava mais comigo sobre aquele pecado. Então, quando eu era espancado, quando eu apanhava, quando eu era repreendido, eu recebia o julgamento. E, depois, eu ficava livre. Depois, eu me tornava uma pessoa livre. Antes disso, eu era pecador. Até meu pai me repreender e falar, vai comer e dormir. Quando eu acabava essa palavra, então, quando eu escutava essas palavras, eu tinha muita paz no coração. Porque eu experimentei muito essas coisas. Eu consigo entender a salvação de Deus muito bem. Quando Deus nos vê, Ele fala pra gente, o julgamento já acabou, você é justo. Onde que acaba? O julgamento acaba no coração do pai. Então, o julgamento acaba no coração do pai. Deu pra você, Oksu. Então, meu pai, Ele nunca mais fala de novo daquele pecado. E, assim como eu posso ter liberdade, dessa mesma forma. A partir do momento em que Jesus Cristo lavou os nossos pecados na cruz, já o nosso pecado, Ele já não vai falar sobre o nosso pecado. Porque acabou toda a punição do nosso pecado na cruz. Então, Ele já não vai mais falar do nosso pecado. Embora Deus fale que a gente tem a verdadeira liberdade, mas ainda há muitas pessoas que estão presas no pecado. Então, Deus não somente nos perdoou dos nossos pecados, mas pra libertar o nosso coração do pecado. Então, nós devemos acreditar como o nosso pecado foi perdoado. Então, o motivo da Bíblia ter sido escrita, ela não foi escrita somente pra perdoar o nosso pecado. Porque a cruz de Jesus Cristo é o suficiente pra lavar o nosso pecado, mas o motivo da Bíblia ter sido escrita é pra que a gente possa perceber como o nosso pecado foi perdoado. Então, fazer com que o nosso coração se liberte do pecado e tenha fé. Então, o versículo 17 que nós lemos é a mesma coisa. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa e fatigas obstará e obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, agora Deus está nos falando sobre o pecado que Adão cometeu. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, esse é o pecado que Adão cometeu. Maldita é a terra por tua causa e em fatigas obterás dela pelo sustento durante os dias de tua vida. Isso é o julgamento do pecado. Então, o importante é que Adão recebeu a punição do pecado. A Eva também recebeu a punição do pecado. Pessoal, mas quando nós cometemos pecado, nós recebemos julgamento de Deus? se dentre algum de vós que estiver escutando essa palavra agora não comete pecado, nós mentimos, nós roubamos, nós adulteramos e nós somos pessoas que, se possível, podemos cometer pecado maior. Então, Deus deveria logo te dar o julgamento, não é? Ele deveria te dar o julgamento, não é? Se todas as pessoas forem julgadas pelos seus pecados, então, desculpa falar isso, mas quantas pessoas aqui na Coreia poderiam sobreviver? Dentre vocês, quem é que está vivendo ainda porque não cometeu pecado? Ninguém. Todos nós cometemos pecados. Mas, por que nós cometemos pecado e Deus não deu julgamento? porque Deus já deu julgamento para Jesus Cristo. Então, já não há mais julgamento para descer sobre vocês. Porque toda punição que você deveria receber foi recebida na cruz por Jesus. Então, Adão, ele veio antes de Jesus. Então, o pecado que ele cometeu, ele que recebeu castigo por isso. pessoal, nós também cometemos pecado. Mas, o julgamento já acaba logo com você? Não. Por que Deus não julga o nosso pecado? porque nós já cometemos pecado? Mas, Jesus Cristo já recebeu o julgamento pelo nosso pecado. Como foi resolvido o problema do nosso pecado? quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz? A cruz de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz, esse foi o julgamento pelo pecado que nós cometemos. Toda punição que nós deveríamos receber, Jesus Cristo que recebeu tudo na cruz. Algumas pessoas dizem, Jesus Cristo, ele perdoou o pecado na cruz do passado, mas não o pecado original, mas não o pecado que a gente comete todo dia. Isso está errado, isso está desprezando a cruz. A cruz de Jesus Cristo, ele não somente lavou o nosso pecado original, não tem nenhum lugar da Bíblia que diga isso. A cruz de Jesus Cristo na cruz está escrito que lavou todos os nossos pecados em várias partes diz isso. quando a gente vê em Colossenses capítulo 2 versículo 13 está escrito assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção dos pecados. Isso está escrito em todos, está escrito todos. está escrito também em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 11 que nós cometemos pecados no versículo 10, então não podemos herdar o reino de Deus, mas no versículo 11 está escrito assim, tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pessoal, aos olhos de Deus, já acabou o nosso julgamento pelos pecados. Essa é a diferença entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus. Se Jesus Cristo morreu na cruz, se Ele não conseguiu perdoar todos os nossos pecados, ou Deus crucificaria Jesus novamente pelos nossos pecados, ou utilizando um outro método, Ele teria lavado o nosso pecado, Ele não simplesmente deixaria. O motivo de Jesus estar sentado à destra de Deus é porque Jesus Cristo não precisa mais ser crucificado de novo. Porque de uma vez por todas Ele perdoou todos nossos pecados. Porque de uma vez por todas Ele já perdoou todos nossos pecados. Adão recebeu julgamento do pecado por ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. A Eva também recebeu julgamento pelo pecado que ela cometeu. Muitas pessoas na época de Noé também recebeu julgamento pelo dilúvio. Então assim como eles nós também cometemos pecados. Então nós também não deveríamos receber o julgamento do pecado. Mas nós não recebemos o julgamento pelo pecado. Então isso quer dizer que o nosso pecado ainda resta? Não. Nós não recebemos o julgamento pelo pecado. Mas porque Jesus Cristo já recebeu o julgamento pelo nosso pecado. Então a morte de Jesus não foi pelo pecado que ele cometeu mas ele recebeu o julgamento pelo nosso pecado. No versículo 17 E Adão disse visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses isso daqui é o pecado que ele cometeu. Maldita é a terra por tua causa em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abróleos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó tornarás. Então esse é o julgamento do pecado que Adão cometeu que Deus deu para ele. Então Deus julgou Adão. Deus julgou a época de Noé. Deus julgou a cidade de Sodoma e Gomorra. Dessa mesma forma Deus julgou a cidade de Jericó. Deus julgou as sete terras de Canaã. Sete povos de Canaã. Então o julgamento de Deus também deve vir sobre nós. E o motivo de Deus não ter sido esse julgamento em nós é porque Jesus Cristo já recebeu todo esse julgamento. Então isso significa que não tem mais pecados restando. Mas dentro do nosso coração, no coração das pessoas que acreditam que o julgamento de Deus já passou. Pela fé o julgamento de Jesus Cristo já acabou com a morte de Jesus Cristo acabou o nosso julgamento. Pessoal, depois que eu me casei, os problemas da minha esposa se tornaram todos meus. A felicidade da minha esposa se tornou minha felicidade. A mesma coisa com a minha esposa. Antes dela se casar comigo, a minha esposa era minha esposa e eu era eu. mas depois que eu me casei, toda a minha felicidade se tornou a felicidade da minha esposa. Se eu tiver uma dívida, isso é dívida da minha esposa também. Depois que eu me encontrei com Jesus Cristo, depois que eu me tornei um com Jesus, todos os meus problemas se tornaram problemas de Jesus. Todos os meus pecados se tornaram pecado de Jesus e toda a porque todos meus pecados se tornaram pecados de Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz por causa de todos meus pecados e porque eu sou um com Jesus porque todas as minhas coisas se tornaram de Jesus nós somos um. Dessa mesma forma se todos meus pecados se tornaram de Jesus então todas as coisas de Jesus também se tornaram minha então a justiça de Jesus se tornou minha meu a santidade de Jesus se tornou meu então Jesus viveu 33 anos sem pecar nenhuma vez a vida de Jesus Cristo sem ter cometido pecado se tornou minha vida então através de eu me tornar um com Jesus então a vida de não ter cometido mas pecado se tornou minha vida porque eu me tornei um com Jesus Jesus Cristo recebeu todo o julgamento pelo meu pecado e porque a santidade de Jesus se tornou minha então não há mais nenhum julgamento pelo pecado porque eu e Jesus nos tornamos um Jesus já recebeu julgamento então como Adão nós não precisamos receber o julgamento nós cometemos pecado mas nós não precisamos receber o julgamento como na época de Noé nós não precisamos ser destruídos como foi em Sodoma e Gomorra porque o julgamento de todos nossos pecados acabou na cruz por Jesus Cristo então todos nós depende de onde o nosso coração pertence assim como Adão se vocês viverem uma vida sem Jesus todos os problemas você que tem que se deparar mas se Jesus Cristo entrar na sua vida em João quando faltou vinho não se tornou problema porque Jesus estava ali então muitas pessoas estavam no templo de Jerusalém e estava cheio de ovelha e bois isso também era problema de Jesus então na tempestade era problema de Jesus faltou pão era problema de Jesus quando Lázaro morreu isso era problema de Jesus então depois que Jesus entrou no meu coração todos os meus problemas se tornaram responsabilidade de Jesus toda a bênção de Jesus se tornou minha bênção dentro de Adão porque ele não tinha Jesus dentro dele então ele recebeu julgamento pelo seu pecado mas porque Jesus Cristo veio por nós ele recebeu o nosso julgamento por isso nós podemos viver de uma forma abençoada eu desejo com que vocês tenham essa fé muito obrigado até a próxima obrigado obrigado